Cansada de sempre carregar o bebê no colo, temos uma surpresa que vai melhorar seus dias. Canguru ergonômico para carregar bebê. Modelo compacto e moderno que está prestes a salvar sua rotina. Problemas na coluna são sempre a queixa dos papais e mamães, mas agora nós temos a solução que ajuda você, além de beneficiar a criança também. Bem, você sabia? O número de pais e mães que sofrem de problemas na postura é muito alto e chega a 68%. Autonomia e liberdade para os papais e mamães fazerem o que quiserem sem se preocupar em ficar de olho na criança. Suporta até 24 quilos. Sem causar danos ao produto. Muito seguro e resistente, além de super confortável. É perfeito para evitar ter de sair empurrando um carrinho ou segurando o bebê conforto. Praticidade em todos os sentidos. São nove diferentes formas de uso. Eliminam as dores na coluna e nos braços. Design totalmente ergonômico e prático. Antideslizamentos. Alças ajustáveis e acolchoadas. Encaixes seguros. Totalmente lavável. Porta mamadeira. Porta celular. O bebê fica na posição M, ou mais recomendado pelos pediatras. A posição do quadril beneficia a criança e impede lesões na coluna. Mais qualidade de vida para os pais e para a criança também. Importante. Após a amamentação, a posição vertical do cabrui impede que o bebê sinta desconfortos com o refluxo. Os pediatras explicam, assim como os pais sofrem de problemas na coluna, as crianças também estão sujeitas a algumas lesões. Mas esse produto é mesmo uma ótima solução porque trabalha muito bem o conjunto postura, habilidades sensoriais e a posição do quadril também. Atenção. Temos uma oferta imperdível. Mais frete grátis para todo o Brasil. Apenas hoje. Não fique de fora. O nosso estoque está acabando e você pode acabar perdendo a oportunidade. Corra e aproveite. Aproveite a promoção. Escolha a cor da sua preferência. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Aproveite a promoção. Aproveite a promoção.